Oi pessoal! E aí gente, vocês estão bem? Como que vocês estão? Gente, dá uma olhada nisso. Olha só que gracinha! Essa aqui é uma mini orquídea, tá? Olha só como que ela é diferentinha, ó. Linda, né? Muito bonitinha. Eu não consigo focar, queria focar na florzinha. A florzinha dela é tão pequenininha que chega até a ser meio que transparente. Mas ó, dá pra ver, né? A florzinha dela. Olha só que gracinha, pessoal. E é uma orquídea, né? É uma mini orquídea. Eu tenho ela aqui também, ó. É que ela também tá cheia de haste. Olha só que gracinha! Aí eu tenho essa aqui também, ó. Essa aqui é a toceirinha mais velha, olha. Olha só que gracinha, gente. Nossa, é muito bonitinha, não é? Olha isso. Pessoal, essa aqui é uma mini orquídea. Ela é brasileira, essa mini orquídea. Eu achava que ela era da... É tilância, né? Aquela tilância, uma mini bromeliazinha. Mas não é. É uma orquídeazinha. Eu tenho o nomezinho dela aqui, ó. Ó, aqui na plaquinha. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra vocês verem. Ó, essa aqui eu fiz dia 30 do 4 de 2020, né? Ó, 30 do 4 de 2020. Eu tirei duas mudinhas daqui, tá? A mudinha dela, gente, é bem pequenininha, né? Ó, é bem pequenininha a mudinha dela. Aqui ela já cresceu bastante, olha pra vocês verem. Ela já tá se transformando em uma toceirinha também. O que que eu fiz? Eu peguei um montinho de esfagno, fiz tipo uma coquedamazinha e amarrei ela aqui no tronquinho, que nem eu tinha feito com essa daqui, ó. Tá? Então, essa daqui de cima já é filinha dessa, tá? Ó, tá vendo? Ó, eu tirei um coisinha só. É um negocinho só desse aqui, ó. Esse aqui é uma mudinha. Plantei. E aí, ela já deu várias outras mudinhas. Já tá aqui, tá? Deixa eu falar o nome dela aqui pra vocês verem. Tá alta, peraí, deixa eu pegar. Tá tudo ensopado aqui por causa da chuva, né? Parou de chover agora há pouco. Olha como é que tá molhado, gente. Essa aqui gosta muito de umidade, então ela tá adorando. Essa aqui é uma... Deixa eu ler aqui. Fimatidium. Tilan... Tilan... Tilancioide, tá? Tá vendo o nome dela? O nome dela é esse aqui, ó. Tá um nome bem difícil de falar, tá? Deixa eu colocar ela aqui de volta. No mesmo lugarzinho. Olha só que gracinha. Pessoal, como vocês estão vendo, é uma mini-orquídea que gosta de umidade, né? Bastante umidade, tá? Ela se dá muito bem. Local com pouca... Com pouca... É... Excidência de sol, assim. Então, ela gosta de local mais assombreado. Um pouco mais... Pra sombra mesmo, tá? Então, ela gosta de um local com muita sombra. Que vocês podem ver, assim, que ela não tem pseudobubo. As folhas dela são minúsculas, né? São bem pequenininhas, não tem pseudobubo pra segurar nada, né? Então, assim, ela precisa de muita umidade. Se você relaxou um pouquinho na umidade dela, você perde ela, tá? Porque ela é muito delicadinha. Então, tem que estar num lugarzinho bem úmido. Aí, imagina você plantar um negocinho deste tamanzinho assim e ela virar que nem essa toceira gigantinha aqui. Essa aqui, gente, pro tamanho da planta, é uma toceirinha gigante. Olha a minha mini gigante. Olha que gracinha, gente. Nossa, muito bonitinho. Tô vendo um coisinho ali? Não sei se vocês já... Vocês viram, ó. Tá vendo bem aqui? Ó. Pequenininho também. Coisinha bem aí. Não dá pra chegar mais no zoom. Olha lá, ó. Um caramujinho, olha só. Tá vendo? Chegou na época da chuva, depois eu vou tirar ele dali. Porque senão ele vai comer alguma coisa aqui. Chega na época dessa chuvarada, dessas maiaceiras, começa a aparecer. Né, gente? Lesma, mini caramujo, essas coisas. Tá? Então, viu, tira. Tá? Aqui no meu orquidário, eu ainda não precisei... Aqui dá pra ver melhor o nome, ó. Aqui no meu orquidário, eu não precisei passar nada ainda. Tá? Mas eu sei que tem muita gente já mandando mensagem, falando que tem muito, né? Que tá atacando muito as plantas, comendo flor, comendo broto, comendo tudo, né? Ó, aqui eu ainda não tinha visto. Aí eu vi agora, ó. Tá vendo? Como que é bom a gente tá sempre dando uma olhadinha. Olha lá, ó. Que dá pra vocês verem, ó. Tá vendo? Depois eu vou vir aqui tirar ele. Não sei se ele está vivo ou se ele está morto, mas tá ali, né? Depois eu vou ver e vou tirar ele daqui. Porque eu não quero que nada estraga a minha bichinha, né? Olha só que coisinha mais linda. Então, é isso aí, pessoal. É o que eu queria mostrar pra vocês. Gente, ela gosta de vocês colocar ela tipo assim, ó. Tá vendo essa mudinha aqui? Tá vendo que esse pauzinho aqui é bem fininho? Então, ela gosta muito de tronquinho fino. Puder colocar no tronquinho fino. Mas eu coloquei aí nas tabinhas porque eu vou deixar virar toceira, né? Eu não vou ficar mexendo nela. Então, aqui ela vai ficar por muito tempo, né? Então, assim, não vou ficar mexendo nela. Ó, não é a primeira vez que ela dá flor. Ela já deu flor várias vezes. Dá pra vocês verem esses negocinhos secos aqui, que são hastezinhas. Que ela floresceu, né? Ó, olha só que bem. Ela floresce agora nessa época, né? Olha só que coisa mais linda do mundo. Pessoal, então é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. A minha mini orquídeazinha, né? Aqui ela tá até mais bonitinha, né? Aqui sem ser a toceirinha, ela tá mais bonitinha. Olha só que linda. Pessoal, ó, eu estou com uma rifa, tá? Quem quiser participar da minha rifa, são plantas top, viu? Planta muito boa mesmo. Que é aquele bubofilo frost. Aquele que parece um sapatinho, sabe? Que parece um sapatinho. É... Uma sapatilhazinha, no caso, vermelhinho. Bubofilo frost. Uma muda dele, já plantadinha. E uma... É uma falainope espécie, que é a falainope ludimaniana, tá? É uma toceira da falainope ludimaniana, já é uma toceirinha, tá? Então, a falainope ludimaniana e o bubofilo frost. E o frete é gratuito. Qualquer lugar do Brasil. Ganhou, levou, tá? Dez reais cada nome, né? E o frete é gratuito. Tá bom, pessoal? Olha só que lindo, gente. Muito bonito, né? É isso aí, pessoal. Um beijão pra vocês, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo. Deixa eu mostrar esse aqui que tá mais bonitinho. Aqui, ó. Essa aqui também tá bonitinha, né, gente? Olha o tamanho da haste. Olha o tamanho da haste. Olha o tanto de florzinha na haste. Olha só. Que fofura, né? Então, é isso aí, pessoal. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.